Eu tenho três compromissos com Manaus. Meu primeiro compromisso vai ser no dia 1º de janeiro mandar um projeto pra Câmara Municipal de Manaus que vai ser o auxílio municipal permanente. O nosso segundo vai ser resolver o problema da Guarda Municipal. Manaus tem apenas 385 guardas municipais. Então nós vamos fazer o concurso público e o meu compromisso é de aumentar o efetivo da Guarda Municipal e armar a Guarda Municipal pra que a gente tenha a Guarda Municipal mais presente nos bairros, os terminais de ônibus mais presentes lá no centro de Manaus que infelizmente está abandonado, mais presentes nas escolas. Nosso terceiro compromisso é resolver o problema da saúde de Manaus. Precisamos ter pronto-socorro 24 horas. Nós temos estruturas boas aqui em Manaus que vão ser aproveitadas e nós vamos botar em todas as zonas 12 pronto-socorro funcionando com atendimento da saúde básica. Manaus deixa de arrecadar do SUS 700 milhões de reais por ano porque não assumem a responsabilidade com a atenção básica de Manaus. Manaus precisa ter um prefeito que assuma, que bote pronto-socorro 24 horas pra funcionar, que tenha um atendimento das pessoas que precisam ter um médico, que precisa ter um remédio, que precisa ter ali o seu exame básico. E nós estamos prontos pra esse desafio. E nós estamos prontos pra isso.